Bora comigo conhecer o projeto Gold Reserve, que está em pré-venda e pode realmente valorizar muito no lançamento. Vem com o professor, que conhecimento enriquece! Fala, povo rico tranquilo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Muito obrigado pela sua presença. É sempre um grande prazer produzir conteúdo para vocês. Antes de mais nada, quero aqui pedir um grande favor que você se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que eu produzo diariamente. Lembrando que conhecimento enriquece. E não é só bolso não, então compartilhe, deixe o teu like, comente. Chega mais, vamos falar de Gold Reserve. Esse projeto aqui, eu descobri através do grupo que eu fiz o AMA essa quarta-feira agora, que é o Gold Reserve. Eu fiz o AMA no grupo DeFi Brasil. Fui dar uma olhadinha, gostei do projeto, conheço o Marcos, que está envolvido com o projeto, que é da Nelore Coin, que é um projeto que está há três anos no mercado, um projeto que eu tive muitos lucros. Eu fiz inúmeros vídeos aqui no meu canal sobre o YouTube Token deles. E agora a Gold Reserve está trazendo aí uma nova possibilidade de compra numa pré-venda. Esse token aqui é uma RWA baseado diretamente a uma mina física de ouro. Então eles estão já destinando a área, todo o desenvolvimento da área já está sendo colocado. O que é mais bacana dos projetos que o Marcos está envolvido é que literalmente os tokens são para uso de fato, RWA mesmo, usos de fato. Então o que eles colocam aqui, rapaziada? Fala um pouquinho mais a respeito do projeto, deixa eu colocar aqui em português. Então ele fala, empresa de mineração física é controlada pelo Marcos Rodrigues, empreendedor, visionário, realmente o cara muito top, o cara que tem muita grana e que com certeza vai estar abastecendo muito bem esse lançamento. E ele fala, a área registrada na Agência Nacional de Mineração abrange 1.900 hectares com uma reivindicação de exploração mineral. Atualmente a fase está em pesquisa, está quase concluída com planos para iniciar construção da estrutura de ouro em breve. Então por isso que é um RWA, ele é um token que vai ser destinado à ligação direta de minério mesmo. Então RWA de minério. Então muito interessante, bacana essa oportunidade de poder trazer para vocês um pouquinho mais a respeito. Inclusive está rolando o sistema aqui de airdrop deles, está diretamente aí um bot do Telegram, é um tap game que está rolando aqui. E também o sistema de compra. Então eu vou mostrar para vocês como que rola a compra direta da pré-venda. Então nesse momento já são 400 holders, realmente muito, é gigante, absurdo mesmo, porque o projeto abriu há poucos dias. A campanha de airdrop, como eu mencionei, está rolando. Então você tem a tarefa simples para ser realizada, para seguir redes sociais, jogar o tap. Então todo o processo de conversão onde você pode estar tendo esse airdrop de ganhos. Então bacana, isso aqui é interessante. A pré-venda está rolando nesse momento, ela está na Cripto no Pix, você pode comprar tanto no Pix quanto em Cripto, no valor de 0.001, o link está na descrição para vocês. É importante sim que você tenha a sua MetaMask, que você tenha a sua carteira. Mais uma vez recomendando, tem uma carteira de ICO, tem uma carteira específica para compras de projetos que estão começando. Então eu falo pela experiência que eu tive na Nelorecoin, eu tive 5, 6 vezes lucro no projeto, eu cheguei a ter 500% de lucro, porque eu comecei desde a pré-venda e depois tive vários lucros, fui comprando, vendendo. Obviamente que o projeto vai se remodelando, ele vai se alterando, mas está ativo até hoje. Então tem muito potencial de crescimento um projeto como esse. E como vocês podem ver, já foi 30% vendido aí, então fiquem ligados. Então aqui você tem também a parte do White Paper, é sempre importante estudar um pouco mais os projetos, saber um pouquinho mais a respeito do que você está investindo, do que você está colocando o seu dinheiro. Mais uma vez recomendando que com gestão de risco você consiga ter muito lucro diário, semanal e mensal na Web3. Obviamente que tem alguns momentos que você não consegue lucro, mas na grande maioria você consegue estudando e se dedicando. Então o que ele fala é o potencial de crescimento em relação a tokens RWA e obviamente a questão da mineradora. Nós estamos falando aqui de um token ligado diretamente a um projeto de mineração de ouro e criações de barras de ouro. Então, meu, absurdo o negócio. Então aqui a parte da transparência, acebilidade, confiança. O que é interessante, nós estamos falando de galera que é conhecida já no mercado. Então como vocês podem entrar aqui no grupo do Telegram, tirar todas as suas informações e o que precisar está aqui à disposição para vocês. O pessoal vai estar... O Marcos está aqui, o Marcos Rodrigo, que é um cara que eu conheço há anos no mercado. Então assim, o cara quando entra, ele entra em projeto top. O cara não vai fazer qualquer coisa não, tá? E o que é mais bacana também é que eu fui atrás para saber o sistema de segurança do projeto. Está tudo zerado, somente com duas atenções no sistema de taxa de compra e taxa de venda, porque o token ainda não foi liberado. Então você não tem as taxas. Assim que ele for liberado, as taxas vão ser colocadas aqui. Então não tem nenhum tipo de risco de Roney Pot, não tem nenhum risco de mudança de contrato, proxy, nada. Inclusive todos os contratos estão aqui abertos, você consegue ver tudo na ABS Scan, na rede Binance Smart Chain. E tudo... as claras, né? Então você consegue ver todas as transações em tempo real, o contrato, tudo bonitinho que é o token Gore. Você consegue ver tudo certo, os eventos, multi-chain portfólio. Bom, você consegue ver tudo que está rolando na blockchain. Se você tem conhecimento de blockchain, você consegue ver tudo, tá? E aqui no X é uma boa interação, muito boa, por sinal, porque com certeza muitos investidores da Nelore estão investindo também na Gold Reserve. Então de cara eles já estão conseguindo organicamente ter essa reversão de público, né? Então é muito bom, realmente, você ficar de olho. Fica de olho, realmente, se você está separando fatias para pré-venda, essa é uma pré-venda que com certeza eu estarei investindo. Já separei aqui, vou investir mais ou menos os 200 dólares. Eu tenho investido em muitos projetos, essa é a grande verdade, né? Eu tenho colocado muito dinheiro em projetos e eu preciso sempre ter gestão, porque senão eu empolgo muito. Como eu produzo conteúdo, eu tenho que mostrar para vocês, normalmente, essas compras, tá? Aqui, rapaziada, o que acontece? O que ele fala, né? No sentido do RWA em si, 10% do lucro líquido da mineradora será injetada no gráfico. É muito, 10%. Os tokens serão queimados a cada 30 dias, que tem um sistema de burning muito intenso. E atividade constante gráficos com investidores institucionais. Vai também ter um sistema de lançamento de NFT, onde 5% do lucro será alocado exclusivamente para os detentores. Mais uma vez, recomendando que se tem que ter NFT, tem que ter reversão. Você tem que ter um ganho para isso, porque senão é só uma imagem digital que não vale para nada. Essa é a grande verdade. E aqui a parte da tokenomia. É 1 bilhão de tokens, GOR, tá? Então, imposto de compra e venda de 8%, com liquidez de 0,5%, queima de 0,5%, 0,7% carteira de desenvolvimento e 6,3% carteira do projeto. Inclusive, você consegue acessar a carteira do projeto para ver aí as transações em tempo real. Você consegue ver tudo aqui na carteira do projeto, aqui na BS Scan. E aqui as mídias, né? Então, você pode estar seguindo o X, o Instagram e o grupo do Telegram, tá, rapaziada? Então, aqui estão todas as informações onde você pode ter aí tudo a respeito. Então, mais uma vez, recomendando, caso você queira comprar, é direto na Cripto no Pix. Os links estão aqui, vou deixar na descrição para vocês. E aí você pode estar comprando direto pelo Pix. É uma facilidade aí que você tem nesse sentido. E aqui na parte do White Paper, você, inclusive, consegue saber um pouco mais sobre a empresa de mineração, né? O desenvolvimento. Óbvio que eles ainda não podem mostrar fotos, porque nem está sendo construída. Mas, com certeza, assim que for aprovado, tudo bonitinho, eles vão estar liberando. Assim como fizeram na Nelore Coin, que sempre estavam mostrando em tempo real, né? No grupo do Telegram, todo o desenvolvimento do projeto. Então, olha lá, a meta de arrecadação de fundos do token por meio de taxa de transação, NFTs, para permitir que a empresa de mineração comece a produção, é de 500 mil dólares, tá, rapaziada? Então, para que possa começar aí o início do desenvolvimento. Então, aqui, olha lá, ouro extraído, 250 gramas por dia. Então, 26 dias equivalem a 6,5 quilogramas. Lucro bruto, aí ele coloca, né? Então, é mais ou menos o cálculo de uma injeção de 10%. Seria 56 BNBs, aqui seria 111, 227, 448 e assim por diante. Então, quanto mais ouro extraído, maior a injeção gráfica, obviamente, mais valorização do token, né? Aqui todos os detalhes, contrato renunciado, tá? Então, vocês viram lá na parte do token security. Queima inicial de 40% do lançamento, o imposto é um pouquinho alto, tá? Realmente, o imposto é um pouquinho alto, porque é onde eles vão ter o maior lucro deles, é no imposto. Então, não é um imposto tão barato como a gente tem visto ultimamente nos projetos. Ele é um imposto um pouco maior. E aqui, como você pode ver, você tem aí toda a distribuição também, a queima inicial, pré-venda, projeto, né? Então, todas as porcentagens. Métricas fiscais, cara, nós estamos falando aqui de liberação de uma mineradora. Então, com certeza, vai ter toda a questão física e também fiscal do local, né? Dos pagamentos que você tem que fazer, não é tão simples assim, né? E aqui, as mídias pra vocês. Bom, povo rico, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho e aguardo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu! Fiz com muito carinho e aguardo vocês nos próximos vídeos. E aí Legenda Adriana Zanotto